Eu nunca deixo nada para depois, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu quero, eu posso, eu consigo. O universo só me traz coisas boas todos os dias. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu tenho conhecimento para tomar decisões inteligentes para mim hoje. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu tenho tudo o que eu preciso para fazer de hoje um grande dia da minha vida. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu tenho todas as informações que eu preciso para resolver os desafios que surgirem hoje. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu tenho conhecimento para tomar decisões inteligentes para mim hoje. Eu quero, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu faço as escolhas certas todos os dias, só usando a minha sabedoria interior. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. A minha mentalidade é de uma pessoa positiva, saudável e feliz. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu aceito os desafios com entusiasmo e confiança. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sou capaz de lidar com o que quer que a vida traga para o meu caminho no dia de hoje. Eu quero, eu posso, eu consigo. Hoje, nada pode me irritar ou perturbar. Eu escolho estar em paz. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu mereço o melhor e aceito o melhor agora. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sempre faço as coisas que eu amo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sei que eu posso alcançar qualquer coisa que eu quiser. Eu quero, eu posso, eu consigo. Hoje, eu recebo qualquer desafio com confiança. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu tenho o poder de fazer com que o dia de hoje aconteça exatamente da maneira que eu desejo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu irradio sucesso e prosperidade aonde quer que eu esteja. Eu quero, eu posso, eu consigo. Realizar os meus objetivos é incrivelmente fácil. Eu quero, eu posso, eu consigo. Hoje e todos os dias, eu sinto alegria e felicidade na minha vida. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sou muito grato por tudo que eu tenho na vida. Eu quero, eu posso, eu consigo. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sempre uso meu tempo da forma mais produtiva possível. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu aprendo coisas até assistindo vídeos. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sempre faço tudo o que eu tenho que fazer. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu quero, eu posso, eu consigo. O universo só me traz coisas boas todos os dias. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sei exatamente o que eu quero. E todos os dias eu trabalho nos meus objetivos. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu defino as minhas metas e alcanço os meus objetivos com facilidade. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sou aquela pessoa que faz. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu só sinto sentimentos bons o tempo todo. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sou aquela pessoa que faz. Eu não deixo nada para depois. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sei que é só uma questão de tempo para alcançar os meus objetivos. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu trabalho nos meus objetivos com alegria, porque eu gosto de colher os benefícios. Eu quero, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu quero, eu posso, eu consigo. Deus e o universo estão sempre me presenteando com coisas boas. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu mereço tudo o que eu quero, eu consigo. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me criou para viver no paraíso. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sou uma pessoa boa e mereço tudo de bom na vida. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu trato todas as pessoas com muito amor e sempre com um sorriso no rosto. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sempre ajudo as pessoas. Eu gosto de fazer o bem. Eu quero, eu posso, eu consigo. A minha vida é boa porque eu gosto de ajudar as pessoas. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu mereço o melhor em todas as áreas da minha vida. Eu quero, eu posso, eu consigo. Deus me fez para ser feliz em todas as áreas da minha vida. Eu quero, eu posso, eu consigo. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu dia. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só penso em coisas boas o tempo todo. Eu quero, eu posso, eu consigo. A minha mente foca no lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu quero, eu posso, eu consigo. Tudo o que eu faço dá certo. Deus e o universo me abençoam sempre. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sou uma pessoa muito abençoada. É muito bom saber que todas as pessoas que eu amo estão bem. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu estou sempre melhorando. Por isso eu me perdoo pelos meus erros. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sinto muita gratidão pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu mereço viver a prosperidade infinita em todas as áreas da minha vida. Eu quero, eu posso, eu consigo. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. Eu quero, eu posso, eu consigo. 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 Eu quero, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu consigo. Amém.